Olá pessoas, eu sou Rodolfo Castrezana, também conhecido como Nerd Rabugento, sejam bem-vindos à sala da minha casa. Foi lançado agora, em julho de 2022, o novo modelo P635 das televisões da TCL, nos tamanhos 43, 50 e 55 polegadas. E eu passei um mês testando o modelo de 55 polegadas que está aqui atrás de mim. E se você está pensando em comprar essa TV, ela é uma TV de entrada, com um preço menor, que cabe no seu bolso, e eu acho muito importante então que você assista esse vídeo inteiro até o final. Eu vou destrinchar a P635, será que vale a pena comprar? A estratégia da TCL no Brasil é interessante, a ideia é oferecer TVs inteligentes a preços competitivos, e a P635 é espartana, mais simples e não investe nas tecnologias mais novas. É 4K, tem HDR10, tem Soul Dolby, Google TV e tem o assistente do Google. A tela é a boa e velha LCD, não é OLED, não é QLED, não é MiniLED, não, é LCD. Ou seja, ela é bastante básica e definitivamente é a TV de entrada da TCL. Eu sempre digo isso nos meus vídeos e tenho que dizer novamente, quem é que realmente se importa com o design de uma televisão. O visual da P635 é o visual de todas as televisões do mundo, quadrada, com bordas finas que vai ficar desligada na sua sala quando não tiver ninguém assistindo. A diferença aqui é que ela não tem aquele tecido cinza do Google Home e a sua traseira é um pouco mais grossa que as outras TVs do mercado, pois a tela é LCD, mas é tão pouco que, sinceramente, ninguém vai notar a diferença. O controle remoto é o padrão da TCL, com o botão do Google Assistente em cima, microfone pra você dar os comandos, dá pra perguntar qualquer coisa pro Google, tipo previsão do tempo ou quanto foi o jogo do Corinthians, ou abrir o YouTube. E no controle ainda tem 6 botões já configurados que acessam rapidamente a Netflix, Amazon Prime Video, Global Play, Disney Plus, YouTube e o canal da TCL. São tantos botões que é fácil a gente se perder e clicar errado. E falando em botão, se você quer privacidade, tem um botão analógico atrás da televisão que desliga o Google Assistente e a televisão não vai mais te escutar. Tem gente que faz vídeo falando de um monte de tecnologias e frescuras das televisões modernas, mas o que realmente me interessa é a imagem e o som. E a imagem aqui é bem ok. As cores são vibrantes, boas, mas eu sou aquele cara chato que tem que ficar fazendo ajuste fino pras imagens dos filmes e séries pra ficar do meu gosto. Eu gosto de ver detalhes, os fios do cabelo dos personagens voando e eu não entendo quem assiste filmes e séries com tudo escuro e sem detalhes. Esse é o maior problema da P635. O brilho é bem meia boca, com ajustes limitados e que em nenhum momento entregam a clareza de detalhes na imagem do jeito que eu gosto. Quando eu tentava afinar a imagem, ela ficava lavada. Pela tela ser LCD, não tenho um controle de iluminação independente. Nem mexendo no contraste, eu consegui um resultado que tenha me deixado realmente feliz. Tirando isso, as cores são boas e se você não é chato que nem eu com imagem, vai assistir a seus filminhos de boa sem se incomodar. Tem algumas configurações de imagem pré-definidas, tipo filme, Smart HDR, jogo. Mas o meu conselho é o de, se você quiser, é claro, configurar de acordo com seus próprios olhos, com seu gosto. Isso é uma coisa que a P635 não ajuda muito. E não dá pra dizer que o painel LCD é ruim, não é. Como eu testei algumas outras TVs da TCL com painéis mais modernos, que me deixaram muito mais feliz com a imagem, então é provável que eu tenha ficado mal acostumado, ou seja, fresco mesmo. Vale lembrar que a melhor TV da TCL que eu testei aqui, a C825, tem a melhor imagem que eu já vi numa televisão, com painel mini LED e um monte de outras tecnologias e configurações modernosas. Tem vídeo aqui no canal se você se interessar, mas ela custa quase o dobro da P635, então é aquele lance de ver se cabe no seu bolso o seu gosto. Mas o 4K da P635 é perfeito com a definição que uma tela de 4K tem que ter. O som da P635 é o básico dos básicos. Dois falantes de 10 watts com suporte Dolby Digital com poucos graves. Aliás, a configuração de som é basicamente ridícula, tem filme, voz, jogo, mas muda muito pouca coisa entre elas. Se você precisar aumentar o volume pra ter uma experiência mais imersiva, vai ter alguns problemas e distorções. Aí, vale lembrar, se você mora com a família em apartamento, dificilmente você vai assistir a um filme num volume muito alto. Você não vai chegar nem perto dos 50% do volume total. E tipo nesse ambiente que eu tô, uma sala relativamente pequena, a TV da conta do recado foi mais do que suficiente sem maiores problemas. Mas se você precisa muito de um som moderfoker pra incomodar a vizinhança, aí você vai ter que comprar uma soundbar só pra isso. Se você tá pensando em comprar a P635 pra jogar videogame, bem, ela vai ficar te devendo um pouco. O 4K vai de boa, mas o painel LCD é 60Hz. E se você tiver um console mais moderno de 120Hz, a TV não vai aproveitar toda a velocidade da imagem. E o processador IPQ Engine de segunda geração não tem exatamente muito o que fazer, já que a tela é LED convencional e não tem pontos quânticos ou luzes internas pra controlar. Eu tive a sensação que o modem dela é meio lento. O sinal do Wi-Fi, que tá aqui do lado, do outro lado da parede, a menos de 2 metros, sempre parava em torno dos 30 megas. Na minha televisão chinesa, bem mais velha, que fica no quarto numa distância muito maior do roteador, chegava a bater 80 megas. O sistema é o Google TV, fácil de usar, com toda essa oferta de informações que tem na tela, com todos os aplicativos que você precisa pra assistir os seus filmes e séries. Quem atualiza é o próprio Google, então a TCL só precisa ter um hardware pra aguentar o sistema de boa. E aí aparece um outro problema das TVs da TCL. Até as melhores que eu testei tem esse mesmo problema. Eu não sei se é o software pesado demais pro hardware, todas teimavam e travar durante o uso do sistema operacional invariavelmente. E a P635, por ser mais básica, até que não travou tanto, mas travou. Quando você liga, demora um pouco pra carregar o conteúdo, demora um pouco pra abrir os aplicativos, às vezes abre o aplicativo e desliga a televisão imediatamente depois. Se você for uma daquelas pessoas que fica reinando pelo controle remoto, bem, ela vai te educar a ir direto no ponto que você procura. Clica, acessa, assiste, deixa o controle remoto de lado pra não se irritar. E tem um aplicativo nativo que ajuda a liberar um pouco a memória, então é bom usar de vez em quando pra deixar a TV mais rápida de novo. Ela tem uma entrada USB, uma entrada de rede pra quem quiser conectar a internet via cabo, pra melhorar a conexão, já que o Wi-Fi me parecia um pouco lento, mas nada que atrapalhe pra ver os conteúdos e serviços de streaming. Tem três conexões HDMI, uma delas EARC, entrada de antena, RCA, saída P2, além de ter Bluetooth. Eu testei um fone de ouvido sem fio nela e não tive problemas com atraso de áudio, coisa comum de acontecer. Fiquei até surpreso. A P635 vem em três tamanhos, 43, 50 e 55 polegadas. E no momento em que eu mandei esse vídeo pro YouTube, o preço delas, pesquisando pelo YouTube, era o seguinte. A de 43 polegadas girava em torno de dois, dois mil e duzentos reais. A de 50 polegadas em torno de dois mil e quatrocentos, dois mil e seiscentos reais. E a de 55 polegadas em torno de dois mil e seiscentos e dois mil e novecentos reais. E esse é um ótimo preço pra uma televisão de entrada básica, mas que consegue suprir a necessidade de quem não é tão chato quanto eu em termos de qualidade de imagem e de som. Pra concluir, a P635 faz o básico, nada mais do que isso. E mesmo eu, com uma televisão melhor pra assistir meus filmes e séries, do jeito que eu gosto, talvez eu até comprasse a P635 como uma segunda televisão, pra colocar no quarto das crianças ou pra dar pra minha mãe e pro meu pai, que não ligam mesmo pra tecnologia nem pra qualidade da imagem. É uma televisão ok, honesta dentro da sua proposta e com os recursos de uma TV que cabe dentro do orçamento de quem procura uma TV básica, mas grande. O painel LCD 4K é ok, o sistema de som é ok, o sistema operacional é bom, mas a televisão apanha um pouco com ele, vai ficar na sua sala de boa, você vai conseguir assistir a seus filmes e séries tranquilamente e, pra quem quiser economizar, ou seja, todo mundo nesses tempos de crise e falta de dinheiro, a sua experiência não vai ser ruim, não. O preço tá bom, pelo tamanho da televisão, e se você pesquisar o preço de televisores de outras marcas, vai ver que o custo-benefício da P635 tá acima da média. Então explora os outros vídeos e se você quer dica de séries e filmes pra assistir, seja lá qual for a sua televisão, este também é o canal certo, já que o Nerd Rabugento não dá dica ruim. É isso aí, escolhe direito a sua televisão antes de comprar e se divirta. E aí E aí